Esse DJ é o FUNGY MAN Salve galera Beleza então Estamos prontos aqui, vamos lá, vamos começar essa putaria Vamos ver o que vai virar Mano, não tem como Não tem como galera, terminar isso aqui Vocês vão entender agora o porquê Além de ter um tal de Marcão que você vai nem ganhar Olha isso que vai acontecer agora Você tem que ir e voltar Ir e voltar pra ganhar Eu vou ter que terminar o vídeo antes da corrida acabar Porque é impossível terminar isso aqui Caramba Sai daqui Vamo lá Ai que burro Dá zero pra ele Que pariu velho Morri Ah mano, não tem como terminar isso aqui O outro foi O outro foi me empurrar e foi junto No amor de Deus, eu fiz um thrift aqui Fui parar no inferno Sai Marcão Caralho mano Calma ai Calma ai Não, freia ai Mano Não é o João mano eu não vi Fui mal Tá louco Ai que desceado Puta que pariu Tomar no cu mano Toma ai nob, caiu todo mundo aqui Sai da frente André Puta que pariu Calma, João, deixa eu manobrar, mano. Nossa, sim, olha, cara, que pariu. A intenção da corrida é zoar, né, galera? Não tem outro jeito. Nossa, mas não tem como. Vai fazer o quê? Eu não consigo nem passar da primeira curva. Acho que eu vou pegar um checkpoint aqui, se ninguém me derrubar, hein. Ah, não! Se fodeu. Passei pelo Lucas aqui. Calma, Lucas, calma. Boa. Ô, mano, eu não passo nem da primeira curva. Você é louco. Nossa, depois de uma hora eu peguei o primeiro checkpoint. Ô, João, meu Deus. Não, pegue. O João me fez cair e eu tava chegando no finalzinho pra pegar o primeiro checkpoint, cara. Marcão, sai daqui. Você é louco. Aí, toma aí, vai. Chupa aí. Calma aí. Vai aí na frente também. Eu não prego o checkpoint. Ô, João, mano, que isso, eu não caí, cara. Ô, ô, ô. Sai daqui, Marcão. Eu não caí aí. Olha a puta. Ah, não. Agora você vai cair também. Aí, toma aí, Marcão. Sai daqui, André. Nossa, mano. Calma, João. Calma. Calma. Agora você tomou. Vai, João. Vai, João. Vai, João. Ô, André. Nossa, mano. Tive bem o Marcão, velho. Sai daí, André. Sai daí. Ô, André. Na moral, hein, velho. Tô passando. Eu ajudo vocês, cara. Não, sai daqui. Fire Raiden. Fire Raiden. Boa. Ah, o João fez Sampinha. Boa, João. Pega o Marcão aí, ó. Mano, tá f***. Ah, velho. Puta que pariu, mano. O bicho tá seco, tá grosso. Eu não pego o checkpoint. Vocês não vão pegar o checkpoint. Não deixem. Não deixem, Marcão. Aqui tá muito cruzão. Eu não peguei nem o primeiro checkpoint, cara. Fire Raiden, diabos. O que que tem aí? Ah, mano. Toma aí. Agora vai. Que que é isso, velho? Calma, Lucas. Calma, Lucas. Calma, Lucas. Calma, Lucas. Calma, eu freiei, velho. Vai devagar, mano. Ô, Lucas. Ah, freou nada, João. Você não jogou demais, mano. Nossa, mano. Os caras ficam parados aqui em cima, velho. Vai, Lucas. Manobras. Sai daí, gente. Sai. Pra mim, eu não te pu... Errou. Boa. O cara ficar nessa zoeira não tem gol, não. Errou. Não dá, velho. Que zoeira, mano. Faz parte do zinho. Sai, João. Sai normal aí. Lucas, normal. Calma, Lucas. Calma, Lucas. Boa. Ô, mano. Não, foi moral. Não, 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 velho. Vai tomar no cu, cara. E aí, mano? E aí? Sai, João. Isso, João. Ah, Lucas. Ah, mano. Sai daqui, Marcão. Puta que pariu, mano. Ninguém derruba, mano. Ninguém derruba, mano. Ninguém derruba. Mano, até agora aí, ó. Ó, mano. Deve falar, o viadinho do Marquinho, o viciado, me derrubou. Saiu, Marquinho. Caiu agora. Olha, mano. Eu derrubo de novo. Peraí, Lucas. Na moral, hein, Lucas. Peraí, ó. Sai daí. Ah, mano. Puta que pariu, velho. Por onde que é? Eu não sei quem que é pior, cara. Eu tô torcendo pra ir pra mim na subida, porque o Raiden e o Marquinho junto, cara. Não tem como. Olha aí, mano. Você tem o Beto e o Marcaio, velho. Não, os caras, ao invés de ir na moral, os caras querem que a gente rouba, eu acho. Não tem jeito. Ah, o Marcão. Pelo amor de Deus. Vamos pegar o Marcão ali, né? Ô, mano, eu vou pegar o Marcão ali. Já vai, André. Eu caí no começo. Deixa eu lembrar pra você passar e você cai, mas que é isso? Ô, João. Ô, João. Você vai fazer um Drift ali, mano. Cê é louco, mano. Cê é louco, cachoeira. Peraí, gente. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Não, não, não. Vai, vai, vai. Não, mano. Nossa. O André veio de lado ali, mano. O Lucas me derrubou, mano. O André já veio de lado. Tá, vai tomar no cu, Marcão. Eu ia de boa. Ô, eu tô de boa, velho. Calma, João. Calma aí, já parei. Passa do lado. Ô, Marcão, mano. Aqui, ó. Toma aí, Marcão. Vai, chupa aí. Peraí, ô, Lucas. Peraí, na moralzinha aqui. Na moral. Você pariu, né? Ô, Lucas. Deixa eu passar na moral aí, Lucas. Passa na moral aí. Ah, não. Não tem essa, João. Você pode aí, João. Nossa, mano. Vai tomar no cu, cara. Ô, Luquinhas. Mano, tá bugado, velho. Tá bugado que eu passei. Marcão empurrou ele. Eu e o João. E agora, Marcão? Calma aí. Eu caí, mas você caiu também. Que bom. Lucas, calma, Lucas. Calma, Lucas. Calma, Lucas. Calma, Lucas. Ah, vai tomar no cu. Meu Deus. Peraí, André. Calma, João. Calma, João. Calma, João. Calma, João. Calma, pô. Aí, caiu. Não teve jeito. O Marquinho vai passar. Não, você não vai passar aqui mais. Toma aí, vai. Peraí. Pô, vocês deixaram André passar, velho. Olha lá. Ah, Marcão. Você matou todo mundo, velho. Marquinho, eu não tô roubando, Marquinho. Tô correndo o boto. Tá fugido, cara. Peraí, peraí. Não, peraí. Nossa, mano. Não. O Marcão me encurrou e me deixou passar, velho. Não, não tem essa, João. Você não vai chegar aqui. Ô, Marcão, sai daí. Sai fora, João. Ah, não, velho. Pegou ainda. Eu saí, velho. Puta que pariu. Calma, calma, Lu. Calma, calma. Calma, João. Calma, João. Ô, mano. Pra terminar o vídeo. Calma, João. Calma, João. Deixa o que tá chegando em mim. Peraí, Lu. Peraí. Vocês que tão batendo em mim, velho. Vai tomar no cu. Ô, João. O João não caiu, mas vai. Nossa, mano. Eu ia de rir. O pior é que o Raiden e o Marquinho tá na subida ainda, velho. Isso que é o pior. Não, mano. Eu não peguei nem o primeiro checkpoint pra tu ver, velho. Isso. Abre espaço aí. Sai, João. Ah, tá. Eu sei que você já tinha feito uma vez. Mano, não tá, mano. Sai, Lucas. Não, Lucas. Só tá em primeiro, mas não tá, não. Tá eu e o Lucas aqui, o Ernomocop. Só que eu não sei roubar, mano. O Ernomocop e o Marquinho estão roubando. Tá aqui, Marco. Conseguiu. Ah, mano. Vocês pulam aí, velho. Costa. Que cagado. É, eles ficam pulando agora. Eu vou aqui com o Ernomocop pra ver o que é essa bagaça. Aí, ó. Cai certinho, Lucas. Me empurra. Primeiro checkpoint, hein. Depois de 26 minutos, hein, galera. Caralho, velho. Parece um super-homem, velho. Sai daí, João. Ô, André, mano. Eu peguei teu vácuo no ar, cara. Não, não, não. Ah, vai tomar no cu, velho. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Vai, vai, Lucas. Ô, André, na moral, hein, velho. Calma, João, calma. Deixa eu passar aqui. Não, não. João, você me empurrou. Nunca empurrei você, mano. Você fica alucão, hein. É, o João, calma. Meu louco, João. Vai lá, velho. Ó, o João tá vindo. Não, 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 não. Não, mano. Puta que pariu, velho. Marcão, você não vai vir. Puta que pariu, eu errei. Errou. Ô, Lucas, peraí, mano. Na moral, deixa eu passar aqui, ó. Se fosse GTA, tava de boa esse daqui, mano. Caraca, agora eu tô conseguindo ir. Eu tô pegando o vácuo da Andel, tá indo muito rápido. Ah, eu consegui roubar, mano. Calma, calma, Arnaldo, meu copo. Calma, calma. Isso é muito bom, cara. Eu consegui roubar. Agora pode bater nisso aí. O Andel vai ganhar. O Marcão, não bate em mim, mano. Sai, mano, Marquinhos, viu? Ae, João, que fique gravado aí no seu vídeo, que roubar não adianta nada, hein, Marquinhos. Tomou aí, ó. Marcão, peraí, mano. Chupa essa, hein, Marquinhos. Ah, vai tomar no cu, velho. Caralho. Vamos, Lucas. Ah, lá merda. Ah, o Marcão, vai tomar no seu cu, velho. Esse Lucas é cuzão, ele me empurrou, né? Ae, Marcão. Ah, toma no cu, velho. O Lucas voltou pra mim chegar. Agora você deixa eu chegar. Eu tinha freado. Eu tinha freado. Eu vou vim na moralzinha aqui. Ó, o André, vou tentar fazer na moral. Sai daí, Lucas. A pena que eu vou nascer ali em cima de novo. E meu checkpoint não... Eu sei que o teu checkpoint tá atrás. Calma, por favor, João. João, João. Ô. Valeu, valeu. Nossa, o Marquinhos tá se cagando. Tô no caidão. Ô, o Marquinhos é muito peludo. Não, não, não empurra não, não empurra não, mano. Sem mal. Ô, louco, Marquinhos. Ô, Marquinhos, perdeu a posição pro João, mano. Ô, Marcão, sai da minha frente, mano. Não. Puta que parça. Strike. Ô, Marcão, empurra o João, ele tá descendo aí. Relaxa, o João não pega o checkpoint. Ô, Marcão, deixa eu sair. Eu acho isso um pouco de cruzagem. Ô, André, vou cair em cima da pista aí. Eu caí errado. Não, 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 não cai não, 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 não. Não, 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 não. Na moralzinha. Na moralzinha. Na moralzinha. Ô, Ludo. Não, Ludo. Não, Ludo. Você que me bateu, velho. Eu tava na moral. Empurra o João aí, Marcos. Ô, Marcão, o João tá descendo aí. Ah, toma no cu. Empurra, Marcão, empurra. É o linkzinho debaixo do negócio. Sai daqui, Marcão. Mano. Ô, João, não deixa mais... Caiu os dois. Não, o João não caiu, mas vai cair. Nossa, mano. Nossa senhora. Ô, João. Você tá me empurrando. Você tá me esperando aí embaixo aí, ó. Eu não pego. Ô, merda. Peraí, Lucas. Na moralzinha aqui. Aí. Deixa a minha briga ali só com o Marquinhos, só. Vai, Marquinhos. O Marquinhos é muito curto, cara. Porra! O Marquinhos é muito curto, cara. Ô, João. Não dá, velho. Não tem como terminar isso aqui. Não, eu não roubei não, velho. Roubou sim, mano. Roubou, roubou. Não. Não tem essa, cara. Não tem essa. Não tem jeito. Tô de ré pra você ir, mano. Peraí. Segura os dois analógicos, João, pra dar o cavalo de pau. Isso. Aí, ó. Ô, mano. Eu tô descendo aqui. Eu tô descendo aqui. O João não vai sobreviver, que eu tô vendo. Nossa senhora. Falou, João. Eu vou descendo aqui. Não. Tchau, Marquinhos. Tchau, Marquinhos. Tchau, Marquinhos. Caralho, vai. Caralho, vai. Ah, mano. Vou escudir, meu c***. Ah, cara. Filha da mãe Vai tudo pros NC agora Olha, terminou em terceiro, cara Aí sim Aí, mano, depois de 40 minutos, hein Eu quero ir só os NC agora, hein E aí, molecada Infelizmente, nem a nossa placa de captura Suportou a pressão da corrida aqui no final Peço desculpas aí por isso Deu um erro aqui Mas eu vou terminando o vídeo, então Dessa forma Desculpa aí mais uma vez O André ficou em primeiro, né O Lucas Hernan Mocopi ficou em segundo Eu consegui aí chegar em terceiro E o restante aí tomou NC mesmo Tomou pau, né Marcão? Ficou roubando aí? Pau Então é isso, galera Deixa seu like aí pra fortalecer Compartilha nas redes sociais Vou deixar o link da corrida aí na descrição Pra você fazer com seus amigos E boa zoeira pra todo mundo aí Boa jogatina, tamo junto, galera E é isso aí Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, galera Valeu! Fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.